A retrospectiva do Castanhari tinha saído do ar depois de um monte de polêmicas, mas agora ela voltou. Elam problemas com direitos autorais e tá tudo certo. Quer dizer, os comentários recentes e todos ali, é um monte de gente reclamando, né? Mas esse vídeo aqui não é sobre a retrospectiva. E sim, outro motivo pelo qual o Castanhari tá sendo jantado e eu acho que é bem interessante a gente falar sobre. Meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e estou muito feliz em ter vocês aqui na minha Masterclass. Mas antes, pessoal, eu sou honesto, sabe? Eu gosto de falar quando uma coisa tá errada. Mas eu não vou ficar inventando mentiras pra cancelar o game. Ou simplesmente pra falar mal, sei lá, eu nunca vou trazer algo que não é verdade. Acontece que depois dessa polêmica aí toda da retrospectiva, algumas pessoas, principalmente algumas páginas no Twitter, vincularam esses stories aqui do Castanhari com a situação. Então assim, o unfollow, eu vou pedir pra você me dar unfollow. É o óbvio a se fazer, por favor. Se você gosta do Bolsonaro, me dê um unfollow. É o mínimo que eu espero que você faça. Me dê um unfollow, some da minha vida, some do meu canal. Não me dê mais... não faz mais nada pra mim. Eu não quero, eu não quero view, like, engajamento de quem apoia essa bosta desse governo. Eu não quero. Vá pra puta que te pariu. Vá pro inferno. E eu confesso que eu fiquei meio que, mano, o que que é isso? O que que tá acontecendo? O Castanhari, ele acha que ele tá sendo criticado por conta de só política. E não porque ele falhou com um monte de coisas ali. Eu pensei mesmo que ele tava enlouquecendo, que era muito ego mesmo. Entretanto, esses stories aí, pessoal, na verdade, são de 2021. Ele tava falando em relação à pandemia, sabe? Era outro contexto. Eu só acho mesmo que isso aí precisava ser dito porque eu não vi ninguém falando. Mas enfim, ponto final. O que aconteceu agora é que depois da retrospectiva, quem assistiu ela até o último segundo, foi até surpreendente que metade do vídeo ali, na verdade, o Castanhari falando. E bem no final, ele faz um anúncio da Masterclass dele. E eu não sabia que o Castanhari tava meio que vendendo o curso. Eu me surpreendi bastante, mas ainda mais foi quando eu entrei no link. E eu vi a recepção ali do público dele. Todo mundo, até pessoas que são membros ali de 50 reais, sabe? Tavam comentando o quanto que o Castanhari tinha a ser vendido. O quanto também que ele, do passado, teria vergonha de quem que ele é hoje em dia. Mas antes da gente continuar, pessoal, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. E que lembrando, não é investimento, tá bom? Tu não vai ficar rico, pelo amor de Deus. Cassino é diversão. Dá pra ganhar ou perder e é só pra maiores da idade. E hoje eu fiz uma jogada incrível, de verdade. Cara, inacreditável. Eu nunca fiz nada parecido. Vocês vão ver, mas pra jogar aqui, depósito e saque pode ser feito pelo Pix. E com um piloto já pode jogar de boa. Imagina se divertir com um real, cara, não tem outro lugar. Tem vários jogos que são bem legais, oficiais da Blaze, como Crash, Crash 2, Minus, Double e a novidade, olha só, Fortuny Double. Nesse jogo aqui, tu tem a opção de jogar em três cores. Amarelo, roxo e vermelho. Só que o mais doideiro é que se o amarelo cair, pode multiplicar de 8 até 250. Enquanto as outras cores aqui, multiplica por 2. E a jogada que eu fiz foi a seguinte. Olha só, eu comecei com 1.300 reais. Mas na primeira rodada, eu coloquei 400 no roxo e 50 no amarelo. Porque sim, tu pode jogar em mais de uma cor ao mesmo tempo. Mas o jogo girou e caiu no vermelho e eu perdi tudo, pode acontecer. Taquei agora 550 no vermelho e 67 no amarelo. E olha só o que aconteceu, o cara é muita doideira. Começou a girar e só não podia ali cair no roxo. E caiu justamente no amarelo, mas não só isso. Multiplicou por 133,55. What the fuck? Os meus 67 reais viraram 8.900 conto, mano. O que que aconteceu? Isso aí é muito raro de acontecer, sabe? Então não conta o que vai acontecer contigo. Mas como eu não sou bobo, parei de jogar na hora. Usando meu código Utopia, vocês ganham um monte de benefícios. E lembrando que é só diversão, tá bom? E pra maiores é idade. Código Utopia e tamo junto. Vocês sabem que tem muita gente vendendo curso por aí do que tu pode imaginar. Tem um curso e tem alguém vendendo. O que eu, sinceramente, não vejo como algo negativo. Se tu tem experiência em alguma coisa. Com certeza tu demorou meses ou anos pra aprender tudo que tu sabe sobre essa tal coisa. Tu vendeu teu conhecimento mastigado, assim, por um valor legal. Onde a pessoa vai ganhar informações que são interessantes e tu vai ganhar uma renda. Parece uma boa ideia, mas a gente sabe que não é bem assim, infelizmente. De repente, do nada, aparecem pessoas que, por exemplo, nunca cresceram um canal no YouTube. E decidem fazer um curso. Como crescer um canal no YouTube? Eles simplesmente pegam informação, assim, de outras pessoas. Porque eles não têm essa experiência. Eles não viveram isso. É tudo achismo. Eles podem pensar que sabem a teoria. Sabem, mas a teoria é realmente muito simples. Faz um vídeo bom e que é chamativo. Uau, parabéns, mas e na prática? Por exemplo, tu pode pensar que sabe como dirigir um carro. Mas tu não pode ensinar pessoas a dirigir, sabe, sem nunca ter entrado num carro. Tu não pode fazer um curso ensinando a ter um canal grande se tu não tem um canal grande, amigão. Isso aqui realmente me estressa, mano, porque tem muito. E não é só na área de crescimento, nas redes sociais, mas qualquer coisa. Tem muita gente que é oportunista. Que vê esse nicho de vendas de cursos aí como algo simplesmente uma farm de enganação de pessoas pra ganhar dinheiro. Se vocês não sabem, olha só, eu tenho esse canal aqui chamado Utopia. E ele se destacou muito justamente por isso, porque eu nunca quis vender nada lá dentro. Eu realmente ensino a crescer no YouTube, sabe, totalmente de graça e é até mesmo engraçado. Porque várias pessoas compram cursos e cursos caros de até mais de mil reais. E depois vem falar comigo, tipo, Toshi. Eu comprei um curso, mas ele ensinava tudo que tu já ensina de graça ali no canal. E isso até mesmo me estressa, porque parece que tão roubando as pessoas, eu tô falando sério. E eu já me perguntei se eu fazendo isso dá de graça um negócio se eu tava sendo bobo. Porque tem um monte de gente lucrando, sabe, com um conteúdo que dá pra passar facilmente assim de graça pros outros. Sem querer lucrar tanto. Dá oportunidade, por exemplo, de pessoas que não tem condição. Delas terem um conhecimento, sabe, uma noção. Estratégias realmente pra crescer na internet. Mas eu sei que eu realmente não errei fazendo isso, criar conteúdo de graça. Porque eu vejo os comentários, principalmente feedback de pessoas contando histórias. Como eles conseguiram levar uma renda pra sua família, assim, cara. Realizar um sonho, sem dúvidas, isso aí é muito legal. Mas e o Castanhari fazendo isso? Será que ele tá se aproveitando de algo que ele não é profissional, por exemplo? A gente já sabe, né, gente? Por favor, é óbvio que não. Se ele tá ensinando a crescer no YouTube, pô, mano, ele tem realmente um canal gigante. E sem dúvidas, ele é muito referência aqui no Brasil. Ele entende do YouTube, ele entende do algoritmo, ele entende de como fazer vídeo. Ele não é um charlatão querendo fazer dinheiro. Mas vale muito a pena a gente ler uns comentários aqui do Masterclass dele. Pra tentar entender, talvez, a revolta do público. Fui membro super saia de em três por alguns meses pra apoiar o canal e continuar com conteúdo sempre bom. Desisti depois de nada mudar. Nos últimos dez meses, saíram três vídeos relevantes, dois de quinze minutos e um de uma hora. Creio que muitos são membros ainda. Esse apoio é pra continuar com conteúdo no canal. Mas não há conteúdo e não há transparência no que está sendo feito. E agora vai vender curso online. Uma pena. Tirando a infelicidade da pessoa de pagar cinquenta reais realmente em ser membro. E não estar tendo uma transparência, assim, nem conteúdo postado é complicado. Eu sinto que as pessoas já têm um grande preconceito com o curso. E na verdade, eu também tenho, todo mundo tem, virou uma piada. Hoje em dia, alguém começar a fazer um curso e começar a vender. Parece algo tão banal e focado no dinheiro. Que todo mundo parece que vira pra aquela pessoa e fala, tipo, ah, mano, mercenário. Ou pelo menos, o lado que eu vejo como espectador é assim, eu não sei vocês. Esse tipo de pessoa que faz curso adoidado, sabe, parece que desvalorizou o valor do conhecimento. Hoje em dia, se um cara sabe muito sobre algo e quer vender esse conhecimento aí, o que é super interessante. Era pra ser uma troca muito legal, sabe? Mas daí, esse cara, infelizmente, vai virar chacota. E a pessoa que paga um membro ali de cinquenta reais pro mês pro Castanhari. Eu posso estar enganado, sabe? Mas eu acho que esse valor aí é muito maior, cara, de todos os streamings que tem hoje em dia. HBO, Globoplay, Amazon Prime e tudo mais. Talvez a Netflix é mais ou menos esse valor. Então, realmente, é um valor de apoio muito grande. Tu dá cinquenta contas pra um youtuber todo mês, tu espera algo grande dele, querendo ou não. Então, tu recebe uma notificação achando que é um dos vídeos novos, sabe? Porque os vídeos são realmente bons. E é ele simplesmente vendendo curso. E todo mundo atualmente meio que demoniza quem vende curso, então realmente é complicado. Eu amo os vídeos do Castanhari, mas entra em contradição a coisas que eu já vi lhe falando sobre o YouTube, como a plataforma boicota o trabalho dele. Por isso, eu sempre apoiei. Por achar que era pouco valorizado pela qualidade que entregava. Bom, sucesso aí, Castanha. O Castanhari de cinco anos atrás teria vergonha desse vídeo. Eu vi muitos comentários falando isso aí, sabe? Falando que ele, no passado, teria vergonha do que ele se tornou. Sinceramente, eu não entendi isso, sabe? Eu nunca acompanhei o Castanhari tão assiduamente assim. Pra saber as opiniões dele, mas eu fico pensando. Será que o Castanhari já falou mal de pessoas que vende curso? Ou já falou de curso assim em algum momento, pras pessoas ficarem pensando que ele tá sendo hipócrita agora? Outra reação que eu percebi bastante é que vindo do Castanhari as pessoas esperavam algo diferente. Algo incrível, na verdade, por exemplo, um curso totalmente gratuito. Que ele fizesse vídeos profissionais assim, sabe? Ensinando. E com certeza ele consegue fazer isso. Mas que fosse de graça, porque sim, é pago. E se vocês querem saber o valor dessa Masterclass do Castanhari, bom, é duzentos reais. Algumas pessoas podem achar que é bem caro, porque realmente duzentos conto não é algo que tu faz do dia pra noite. Depende do que tu faz de noite. Mas eu vou falar pra vocês que nesse meio de curso e tudo mais, eu já vi pessoas, cara, isso aqui eu acho insanidade. Pessoas que nem são tão relevantes assim, que talvez nem entendem tanto do YouTube. Mas marcando a assessoria de só uma hora ali conversando, sabe? Por quase dois mil reais. Sim, por doisk, cara, umk e meio, umk. A pessoa entraria em chamada contigo ali pra responder algumas questões do YouTube. E só isso, mais nada. A pessoa não iria te dar um suporte, sabe? Analisar o teu canal pra crescer, te dar estratégias, nada. Tipo, se o próprio Castanhari cobrasse mil, dois mil reais, por isso eu entenderia sinceramente. É o Castanhari, mas como eu falei, tem gente que não é nem tão relevante que cobra um absurdo. Duzentos reais que ele tá cobrando, sabe? Vocês podem não gostar, mas pessoal, não é o fim do mundo. Não nesse meio, pelo menos. Mas se ele quisesse postar esse curso aí totalmente de graça, ele conseguiria? Eu acredito que sim, cara, porque eu consegui fazer um canal lá que tem horrores de vídeo. Que ensina, como eu já falei, melhor que muitos cursos aí. É super bem editado, sabe? Bem didático também. E com a monetização do YouTube e alguns patrocinadores, sabe? Eu não fico no vermelho. Tem uma diferença muito grande, que é claro, eu poderia ter um lucro enorme. Mas tu ajuda menos pessoas, ou tu lucra menos e ajuda mais. É uma escolha realmente, cada um tem a sua. E pra mim, realmente, tá tudo bem. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Dá a tua opinião aí sobre cursos e curseiros. E pra quem ainda não comprou o meu curso, tô brincando, eu não tô vendendo nada ainda. Até a próxima aí, tchau!